olá amigos falar aqui desse iphonex aqui você vai ele é complicado fazer ele fica se repetindo se você deixar fechar a página então é bom você abrir e diminuir ele e diminuir a página que tu vai usar bota uma do lado da outra assim ó uma aqui e uma aqui já salva a carteira no bloco de nota também deixa aqui do lado porque se ele se fechar você tem que começar tudo de novo eu vou aqui pro final onde eu consegui fazer é aqui ó é aqui ó você vai fazer o captcha aqui eles vão te dar uma numeração aí tu faz soma vai se juntar no telegram telegram vai se juntar no twitter aqui né seguir e retwittar aí eles vão te pedir seu e-mail coloca o nome e seu nome do twitter né você coloca e vai ter que clicar clicar clica nos dois e s e bota sua carteira e c20 tá não tenta fazer com a página sem aberto que você não vai conseguir ele fica se fechando aí você tem que começar tudo de novo como vocês podem ver aqui ó tem que começar tudo de novo ele se fecha sozinho aí você colocou a sua carteira e c20 aí ele já vai te dar aqui ó congratulation tá vendo isso aqui você vai ganhar por referência que é dois mil e pecs né e você vai ganhar isso aqui ó tá vendo e aqui por referência aí vão te dar seu link que vai aparecer aqui embaixo né o balance e o link só que tu clicar tá só não esquece disso bota os quadradinhos bota ele aqui no quadradinho abre outra página aqui do twitter abre a página aqui do da carteira aí tu faz ele rapidinho tá ok pessoal agradeço fui